Como se dava a administração do dinheiro na instituição? Os pesquisadores, eles iam atrás das instituições, mostraram seus projetos e eles eram financiados ou não. Pela Fundação Ford, pelo National Health, principalmente. Então, pesquisadores como o Walter, eles tinham o financiamento dessas fundações. Para os seus laboratórios, certo? E a partir de 64, depois eu vou falar mais para frente, o Rocha Largoa, ele centraliza esse financiamento nas mãos da direção do Instituto João do Cruz. E aí, ele distribui conforme o interesse, não dele, não apenas dele, mas como do Estado brasileiro a partir de 64. E eu trago também umas reportagens aqui mais para frente, uns recortes, que mostra que as fundações simplesmente pararam de dar esse dinheiro para os laboratórios. Porque o dinheiro não ia direto para o laboratório, passou a ir para as mãos do diretor. E a Fundação Ford, por exemplo, ela confiava no projeto desenvolvido pelo laboratório de hematologia do Walter João do Cruz, por exemplo. Ela não queria ver o seu dinheiro dado à direção e indo para outros fundos. Então, com o tempo, essas instituições de fomento, nacionais e estrangeiras, acabam cortando esses recursos. Bem, em 1964, todos aqui sabem, houve um golpe militar, o governo posterior tem essa discussão de regente civil militar, não vou entrar muito nisso aqui agora, mas logo nos primeiros dias, isso foi dia 30 de março, logo nos primeiros dias, instaurou-se uma subcomissão de investigação do Ministério da Saúde, presidida por nada menos do que Olímpio da Fonseca Filho, a fim de apurar supostos atos de subversão e corrupção entre os funcionários. A desconfiança é a sua presença de um foco comunista no Instituto. Olímpio da Fonseca Filho, como eu disse, é um cientista muito respeitado, entrou na faculdade de medicina com 15 anos, se formou muito novo, passou anos atuando fora, retornou ao Instituto, se não me engano, em 1927, e permaneceu aqui até 37, com essa lei de desacumulação, como eu disse, ele foi para a Faculdade Nacional de Medicina, onde ele lecionou durante muitos anos. Então, em 1964, o ministro Raimundo de Brito chama Olímpio da Fonseca para presidir o inquérito civil, ele não tinha mais nenhuma relação com o Instituto, e foi convocado para presidir essa subcomissão de investigação, que ia apurar os civilizados de subversão e corrupção. Vai lembrar que eu encontrei também, no acervo do Herman Lent, uma carta enviada por ele, no dia seguinte, ao diretor do Instituto Ainda, Joaquim Travassos da Rosa, que saiu logo depois, dias depois dessa carta. O Herman Lent, ele se diz surpreso pela indicação do Olímpio da Fonseca, como presidente da subcomissão, justamente pelo fato de ser notório e reconhecido, a relação deles não era boa, o Herman Lent havia sido auxiliar, se não me engano, do Olímpio da Fonseca, mas a relação dos dois não era boa, e teve o caso também, não sei se o Pedro vai entrar no caso do compêndito, do livro, né? Enfim, o Pedro vai contar. Eu deixo uma coisinha para me contar. Está chorando, Pedro? Essa relação complicada entre o Olímpio e o Herman Lent. Então, o que é esse telegrama aqui? Esse é um telegrama publicado na Tribuna Popular em 1946, ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que os senadores, em que os cientistas, eles declaram ser solidários ao Prestes. Não sei se o Pedro vai entrar também nisso. Não, tá. O Prestes. Porque o Prestes, ele, em 1946, ele era senador, ele é pro TCB, e ele deu uma declaração, numa conversa com algumas pessoas judiciárias, que foi mal compreendida e que o que se entendeu no final da conversa era que, em caso de guerra, de intervenção entre a União Soviética e o Brasil, o PCB ficaria do lado da União Soviética. Bem, então, dias depois, o Prestes também foi, teve que se esclarecer para os seus colegas, né? De Câmara, de Congresso, e lá, novamente envolvido nessa discussão, também entendeu-se isso. Enfim, então, tá aqui, né? Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte, senador dos Carlos Prestes foi enviado o seguinte telegrama. Senador dos Carlos Prestes, Palácio Tiradentes, solidarizando-se com sua patriótica atitude em face das guias imperialistas, técnicos e biologistas abaixo assinados, independente de caráter partidário, aplaudem seu discurso em defesa do nosso povo e da soberania e da integridade do território nacional. Saudações cordiais, Olívio Neiva Filho, Hernani Martins da Silva, Laburio, Hugo de Sousa Lopes, um dos passados, Zé Armand Lente, Henrique Veloso, Teixeira de Freitas, Massa Algotto, Walter Oswaldo Cruz, Fernando Batuba, Moacir Vaz de Andrade, Augusto Cid Perecer, Domingos Cruz, Arlete Batuba, mulher de Fernando Batuba, Aitimi Sachê, Sebastião, Domingos Arthur Machado, Pimenta de Mello. Esse telegrama enviado em 1946 foi o principal instrumento para se instituir essa subcomissão em 1964. 20 anos depois. Esse telegrama era o principal motivo para se instituir essa subcomissão dentro do Instituto João do Peixe. Que é interessante também que na defesa do Hernani Martins, ele fala, mas olha só, não tem nada disso, porque, está bem claro, em defesa do nosso povo e da soberania e da integridade do território nacional, não tinha ameaça alguma ao país, né, pela integridade nacional. A declaração do Carlos Prestes foi a seguinte, existiam tropas americanas desde a Segunda Guerra Mundial presentes em território nacional. Então, em 1946, ele falou, olha só, não tem porquê essas tropas permanecerem aqui no litoral brasileiro. em Natal, né, em Natal, então, foi a partir disso que deu essa confusão. Aqui, não lembro direito, mas assim, aqui eu só trouxe para vocês um exemplo do questionário enviado aos mais de 130 intimados pela subcomissão. Então, esse documento, eles, todos os intimados deveriam responder em cinco dias, então, dizer sobre, ah, qual é a sua formação, que trabalhos você publicou, quem são, quem orientou seus trabalhos, participou de alguns eventos, faz parte da área de produção, de pesquisa, enfim. Assim, assinado pelo Olímpio da Fonseca também, foi enviado a todos os intimados. Sim, aqui já cheguei na conclusão. É, espera um pouco. Então, esses cientistas, eles foram convocados para a sala do Olímpio da Fonseca, foram escutados e tudo mais. E esses inquéritos, esse inquérito, logo depois, eu vou trazer a conclusão aqui logo, eu não achei, de fato, o documento, o inquérito em si, mas em 1978, numa entrevista no Jornal do Brasil, o Olímpio da Fonseca, o Pedro Gilberto até comentou essa semana passada, o Olímpio da Fonseca diz, disse, já em 78, que era a favor da anistia aos cientistas, né, em matéria de uma página, né, e essa reportagem, ela traz as conclusões do inquérito civil, que eu não tive a oportunidade de encontrar, que provavelmente estão na documentação do Ministério da Saúde, Brasília, enfim. Então, as conclusões do inquérito civil foram as seguintes, o Instituto não pode ser considerado um foco de comunismo. No Instituto, como em outras tantas organizações do mesmo nível, cultural, existe uma ínfima, mas atuante, minoria de comunistas e simpatizantes. Bem, no curso das investigações, não se pode comprovar a ocorrência no Instituto, em qualquer tempo, de atos subversivos ou, recentemente, de propaganda política. Tanto quanto a subcomissão pode averiguar, só houve propaganda comunista no Instituto na época em que o Partido Comunista Brasileiro tinha existência legal, que foi um período bem curto, entre 1946 e 1947. Nas conclusões, a subcomissão informa que não conseguiu comprovar a realização de reuniões subversivas, coleta de material subversivo, de nenhum ato contra a probabilidade administrativa, reportando-se, nesse caso, a perícia contada por técnicos da Comissão de Segurança do Ministério da Saúde. Além disso, neste inquérito, a recomendação, ao invés de uma punição aos cientistas, era a dispersão do grupo, que o consenso apontava como comunistas, lembra o presidente da Comissão, o Olímpio da Fonseca. Então, assim, as informações encontradas por essa comissão, reuniões por essa comissão, não concluíram qualquer participação política partidária desses cientistas. Tem uma declaração do Rocha Lagoa, nesse inquérito, que ele afirma que alguns cientistas, vistos como de esquerda, tinham privilégios no Instituto. Privilégios, recebiam financiamento e tudo mais, e que era sabido também que reuniam-se para ler Karl Marx. Então, tem um fato engraçado também, que, não sei agora quem foi, eu acho que foi o do general do IPN, do Salvo de Itá, que foi a sala do Haiti, se não me engano, e tinha uma fotografia atrás de um cara barbudo, e achavam que era o Marx, mas não, era o fisiologista russo, acho que é o Vapaglovich, o Vapaglovich. Então, assim, são essas coisas, assim, que foram apuradas. Sim, aqui, eu trago que em 24 de junho de 64, aquele relatório teve a conclusão dele ainda nos primeiros meses, o governo militar começou em abril, e em junho instaurou-se os inquéritos, e logo depois esse inquérito foi ter essa conclusão. Em junho, o Rocha Lagoa assume a direção do Instituto Oswaldo Cruz, em substituição ao Joaquim Travassos da Rosa, que, se não me engano, foi pelo Instituto Ezequiel Dias. Então, aqui, eu trago o discurso do ministro da Saúde, Raimundo de Brito. Se é verdade que não há fronteiras para a ciência, também é exato que não há fronteiras para os cientistas. As ideias exóticas que em manguinhos foram infiltradas serão banidas definitivamente, porque nosso país precisa de homens que nos ajudem a acabar com o sofrimento do povo, e não de elementos cujo único fito é destruir a liberdade, esvacelando o regime democrático. Manguinhos de amanhã será uma colmeia de trabalho, e não o que queriam algum, com focos de ideias subversivas. Esse é o discurso do ministro na posse do Rocha Lagoa como diretor do IAC. Então, assim, está bem claro qual era a intenção, qual era a diretriz desse governo que assumia, dessa direção que assumia o IAC e do governo que nos governou o povo, mais do que deveria. Então, as primeiras ações desse governo, tanto do ministro Raimundo de Brito, quanto do Rocha Lagoa na direção, foi trocar as chefias de sessão das divisões. Essas chefias eram ocupadas, foram, no total, nove a princípio. Eu trouxe um quadro aqui para vocês também, para vocês darem uma olhada. E essas trocas não podem ser vistas como ações meramente de rotinas. Elas foram fundamentais para mostrar essa nova orientação do Estado, essa nova diretriz do Estado. Os cientistas, inclusive, foram aos jornais, reivindicaram, mandaram correspondência para as instituições superiores, ou para a DC, por exemplo. Enfim, eles tentam entender por que haviam sido afastados das direções, da direção das chefias e das sessões. E isso mostra mesmo que a troca era mostrar essa nova orientação do Estado, não era uma coisa meramente, ah, vamos trocar esses caras. Enfim, teve uma nova investigação, uma terceira investigação, depois eu vou falar do IPM, que apurou as contas e os auxílios recebidos por alguns cientistas do IAC de entidades de pesquisa. Isso também não deu em nada, foi o que iniciou-se em setembro, também não comprovou nada, não teve nenhuma importância a isso. Claro que teve importância no final, mas na apuração também não conseguiu apurar que desviavam verbos, que havia malversão, alguma coisa assim. Bem, o reflexo da centralização administrativa do IAC, aquilo que eu falei para vocês, os financiamentos iam para ir diretamente aos pesquisadores, e o Rocha Lagoa em 64, ele acaba com isso e acaba centralizando os recursos na direção e distribuindo conforme a intenção, a proposta do Estado, que era, claro, as questões de produção de imunobiológicos e tudo mais, porque era isso, segundo essa visão, que dava resultado, que tinha o efeito imediato. O IAC até fala aqui, na entrevista que ele deu para Memórias de Manguinhos, que queria ser algo a curto prazo, a vacina pronta, vamos lá, vou acabar, vou me erradicar, foi amarela, varíola, e a minha pesquisa pode, às vezes, durar 10 anos e não dar resultado algum, mas isso é o que esses caras queriam fazer, eles queriam fazer a pesquisa para, eles acreditavam que a pesquisa, que a ciência, era fundamental para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento nacional. Então, eles achavam também importante para a produção, mas aqui a pesquisa era fundamental para isso. Então, o corte de verbas de união das instituições fundantes nacionais e internacionais, destinados aos laboratórios de matologia e fisiologia, foram, eram reunidos pelo IAC e distribuídos conforme o interesse do Estado. O terror cultural anunciado por Musaché, em 1965, não se encerrou com a conclusão do IPM, instaurado nem a ser. Antes do extensivo, a situação, em princípio, de 64, era de 65, já quase um ano depois, era revelada, percebida apenas nas situações corriqueiras que incidiam sobre a rotina do trabalho intelectual. Então, aqui, por exemplo, Walter, ele deixou de participar de um congresso, porque não foi permitido a ele participar de um congresso nos Estados Unidos. Isso também gerou reportagens, aqui tem... Aqui, por exemplo, trago para vocês as chefias que foram afastadas, primeiramente, pelo ministro, em primeiro dia de junho, e posteriormente, logo no dia da posse de Rocha Lagoa. Então, vocês podem observar, eu não coloquei só os chefes que me interacionaram, esses aqui são todos os chefes afastados, os que estão aqui em branco, nessa coluna, não foram afastados, permaneceram... A chefia permaneceu. Pode observar que o Massa Algot foi afastado da chefia da sessão de Micologia, o rearmamento da divisão de Zoologia, Sousa Lopes, Teixeira de Freitas, que em 1970 já não estava no IOC, e também que faleceu dias depois da cassação. Aí tinha o Sachê, Fernando Batuba, Walter João do Cruz, Pimenta Veloso, que não está na lista dos cassados, mas estava na lista dos signatários do telegrama do Luiz Carlos Prestes. A gente pode ver que não é uma coincidência, todos esses nomes que foram afastados, os seus chefias de sessões, tinham assinado o tal telegrama de 46. Aqui na outra coluna tem os afastados pelo Rocha Lagoa, entre eles a Areia Leão, Tito Cavalcante, Gilberto Guilherme, Mércia Maria de Oliveira, que a Mércia era muito ligada ao Walter, também na luz, e os chefes que foram admitidos, que é o Guilherme Lacorte, o Adolfo da Rocha Furtado, o Rudolf Barfo, o Nicanor Botafogo, o Antônio Augusto Xavier, que já havia sido diretor do IOC, o Mário Viana Dias, o Paulo Filho, o Henrique Neto Veloso retornou, depois o Guiat Janssen também. E chamar a atenção também para a divisão de zoologia e de patologia, que foi assumida interinamente pelo Olimpo, que era o chefe da subcomissão de investigação. Então, essa aqui é a estrutura a partir do regimento de 62, de 62 no Instituto. Então, essas divisões, as sessões. Então, aqui eu trago algumas reportagens para ilustrar isso que eu estou falando. Uma reportagem, a Inquisição do Instituto de Manguinho já afastou dos seus cargos nove cientistas, dentre eles, o professor Walter João do Cruz, filho do fundador da instituição, sobre a acusação de prática de atividades subversivas. Mais de 130 técnicos pesquisadores estão estimados pelo senhor Olimpo, presidente da comissão do inquérito, instalado, a responder o questionário considerado necessário e ilustrativo. E aqui tem outras notícias também. Oswaldo Cruz pode ficar sem auxílio. Fala especificamente da verba da Fundação Ford. e aqui já é uma reportagem de 65 também, que é o terror cultural não cessou. As direções dos órgãos culturais estão cada vez mais esmeradas no combate àqueles contra os quais foram levantadas suspeitas e acusações. O combate é sutil e se permanecer provocará dentro de algum tempo uma sensível redução no rendimento do trabalho dos pesquisas, dos cientistas. E aqui esse aqui do canto é um esclarecimento dado pelo Raimundo de Brito quanto à distribuição das verdas para o Instituto. O primeiro argumento que ele usa que é alega-se que o IAC em obediência a uma pretensa política sanitarista está diminuindo a pesquisa em proveito à produção, contrariando assim suas legítimas finalidades. entre essas entretanto no regimento do IAC figura no item 6 do artigo 1º fabricar produtos biológicos de aplicação curativa ou preventiva em medicina necessários à preservação da saúde. É o que está fazendo o IAC essa é a defesa do ministro. Então ele usa o regimento para mostrar uma das funções é fazer é produzir vacinas então não tem essa de a gente está beneficiando da produção esse é um argumento usado pelo ministro. É o que o IAC está fazendo atendendo a ambas as finalidades simultaneamente tanto que no ponto de aplicação de verbos ele fala dos recursos em tempo algum foi e nem pensou sem fazer de manguinhos um centro exclusivo de pesquisa tanto que buscou ao IAC anexar a sua área de atividades um antigo vacinogênico fundado e mantido para a fabricação de vacinas antivariotas. Vale lembrar que ainda de acordo com o decreto cabe ao IAC prestar assistência aos demais órgãos governos tudo essa é a defesa do ministro ou tá aqui um pouco só isso aqui bem em maio de 65 um documento foi entregue ao presidente do CNPq Antônio Couselho com a apresentação de um conjunto de medidas que deveriam ser tomadas no instituto no objetivo de salvaguardar as diretrizes científicas do instituto do IAC a administração de Rastro Lagor nesse documento é vista como desastrosa e responsável pela desfiguração dos objetivos principais do IAC inclusive há uma queixa dos cientistas na memória da publicação do Memórias do IAC que era um periódico importante que publicava os trabalhos dos cientistas então as reivindicações novamente dos cientistas é a seguinte maior autonomia administrativa e científica desmembrando e separando as seções de produção integrando o IAC ao CNPq novamente em defesa da criação de uma secretaria de ciências ao Ministério da Educação e Cultura ou a criação do Ministério da Ciência e da Tecnologia o ponto principal de crítica apresentado pelos cientistas gerava em torno da involução vivida pelo IAC nos últimos anos especialmente desde a criação do Ministério da Saúde o órgão ao qual permanecia subordinado o impredismo tão necessário na origem do pilar do ensino pesquisa e produção pareceu devorar as condições mínimas para o trabalho investigativo dos cientistas a junção entre ciência e tecnologia contribuiu para o demoramento das condições adequadas para a realização da ciência básica e isso está presente no texto enviado ao presidente do CNPG então aqui eu tenho 10 minutos aqui trago o IPM que também foi instaurado paralelamente ao inquérito civil aquele presidido pelo Olimpon o comando supremo da revolução determinou a abertura do IPM a fim de apurar também os mesmos crimes subversivos caracterizadamente comunistas mas foi instaurado pelo general Aloysio Falcão e responsável por colher depoimentos de 50 servidores sendo 30 desses considerados como informantes então o IPM no relatório final ele é dividido em três as duas primeiras sessões e a conclusão na primeira sessão os depoentes informantes afirmam ter conhecimento da presença de elementos comunistas sem no entanto terem presenciado o sabido da prática de proselitismo na instituição essa é uma declaração recorrente no relatório os depoentes informantes também indicam a formação de um grupo de privilegiados novamente que desfrutavam das melhores condições de trabalho e exerci influência sobre a direção do IOC chama atenção essa frase porque o grupo de privilegiados seriam esses cientistas que foram caçados por que privilegiados qual é o privilégio que eles tinham eu acredito que pela identificação deles com o renome internacional nacional que eles tinham com a proximidade com caras como o Novo Travassos eles estavam sempre próximos ao poder institucional então como eu disse essa aproximação com o poder institucional era o que faziam os laboratórios funcionarem terem seu dinheiro e seus recursos exatamente como se também eles implementarem há muitas verbas de outras instituições exatamente então eles eram cientistas reconhecidos e a aproximação com o poder institucional permitia isso então eu entendo também que após 64 como muda essa chave o governo muda a diretriz do governo muda esses caras que eles chamam sempre nas entrevistas de marginalizados que ficavam à margem do instituto cientistas de menor prestígio que é o que eles afirmam eles acabam assumindo ascendendo o poder institucional aproximando-se do poder da instituição e naturalmente esses cientistas que tinham certos privilégios acabaram ficando de lado na instituição de recursos do Nárcio A CIDADE NO BRASIL